E nessa lista, você vai descobrir os três SUVs para PCD mais baratos do Brasil. Chega daquelas listas longas, vários modelos que não interessam. Se você está procurando o carro mais barato do Brasil sendo SUV para PCD, é nesse vídeo que você vai descobrir. Então acompanha depois da vinheta. E continuamos aqui com o Maio Acelerado Jeep Daruge. Olha essa oferta que preparamos. Você que tem um CNPJ, compras limite de R$ 211,890 por R$ 181,990. Isso você não encontra em qualquer lugar não. É o Maio Acelerado Daruge. Vem para cá, saiba maiores informações. Quer garantir o carro? Já liga e pede para reservar o seu. Jeep Daruge, vem para cá. E para você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil. Atende o estado de São Paulo e o Brasil inteiro. Com esse escritório fantástico ali na Lapa, em São Paulo, você tem tudo o que você precisa. Isenção de PVA, ICMS, PI, rodízio, CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova. Você está vendo no showroom que tem carro para test drive, acessórios, recurso de multa, tudo no lugar só. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem para eles. Primeiramente, antes de mais nada, não se esquece. Deus abençoe você, sua família e todos os seus planos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque diariamente a gente está falando sobre carro para PCD. Ontem eu fiz uma lista com os três hatches compactos mais baratos para PCD e hoje eu trago os três SUVs mais baratos para PCD. Vale lembrar no começo dessa lista, não estou dizendo que são os três melhores, tá bom? Mas sim os mais baratos, aquele que com isenção de IPI e bônus de montadora tem o maior desconto e fica ali na casa ou abaixo dos 100 mil reais. O ideal seria mais barato, né? Mas como não tem, são os mais baratos. Estou considerando SUV, aquele carro com porte um pouco mais alto, né? Não vou levar aqui, já digo no começo, não tem o Fiat Pulse. Muita gente já falou em outros vídeos quando eu fiz listas de SUV. Mas o Fiat Pulse, na minha opinião, o Fiat Pulse não é SUV, mesmo que ele ficaria na lista entre os mais baratos, mas ele não entra nessa categoria de SUV. Separei três carros que eu considero SUVs aceitáveis aí para o mercado brasileiro. Você quer conhecer? Se você, vem aqui para a telinha do computador, já vou te apresentar a primeira opção, que na minha opção é uma excelente opção. Estou falando do Peugeot 2008 Allure 1.6 com câmbio automático. Se você é aquele cara parado no tempo e diz, nossa Nelson, um Peugeot, na verdade você não conhece de carro. Porque esse Peugeot aqui, ele tem uma mecânica e um câmbio muito confiável. Essa versão do 2008 apresenta o motor EC5, um motor aspirado, quatro cilindros, durável. Muitos anos no mercado, um motor já testado. Ele rende 120 cavalos e 15.7 kg de torque. E ele tem um câmbio AISIN, câmbio japonês, câmbio de excelente qualidade, automático de seis velocidades. Fora a parte mecânica que é confiável, tem também um acabamento interno que é muito bom. Esse carro tem direção elétrica, ar-condicionado, multimídia de 7 polegadas com espelhamento de smartphone, 355 litros de porta-mala, roda de liga leve de 16 polegadas, quatro airbags, controle de estabilidade de tração e os faróis com DRL em LED. O design é um design que me agrada, é um carro que tem um bom conjunto mecânico, tá? Vamos falar de preço? Aliás, estamos falando da lista dos mais baratos, né? O preço público dessa versão, agora em maio, era de R$ 117.290. Você tem a isenção de IPI e um bônus grandão que a Peugeot dá pra você comprar esse carro. Você compra ele por R$ 91.753, tendo um desconto total de R$ 25.537. A outra opção que sai entre as mais baratas é o Nissan Kicks, na versão Active, com motor 1.6 e o câmbio CVT. Eu peguei o pacote com multimídia, tá? Ele fica R$ 2.000 mais caro, mas vale a pena, porque você daí tem isenção de IPI na multimídia. Preço público desse carro, falo daqui a pouquinho, vou falar sobre a motorização. Também é um motor 1.6 da Nissan, confiável, já conhecido, de 113 cv e 15.3 kg de torque. Motor 4 cilindros em linha. Ele vem equipado com câmbio CVT que simula 6 velocidades. Também tem direção elétrica, ar-condicionado, uma multimídia de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, piloto automático, 432 litros de porta-malas, rodas de ferro com calota de 16 polegadas e 6 airbags. Preço, R$ 112,990. Com isenção de IPI, o bônus de 8% que a Nissan te oferece, você paga R$ 98.081 e tem aí R$ 14.909 de desconto. E também é uma boa opção esse carro, viu? E a terceira opção dos mais baratos é o Renault Duster, na versão Intense 1.6 com câmbio CVT. Esse carro, na minha opinião, é o mais parecido com SUV, pela altura de solo e pelo porte do carro. Um carro muito robusto e uma excelente altura de solo. Ele tem um motor de 120 cv de potência e 16.2 kg de torque. Também é um motor 1.6 4 cilindros. Câmbio CVT que simula 6 velocidades, direção elétrica, ar-condicionado, roda de liga leve 16 polegadas. É o maior porta-malas dos três, tem 475 litros de porta-malas, 2 airbags, controle de tração e estabilidade, sensor de estacionamento, multimídia de 8 polegadas com espelhamento e piloto automático. O preço, R$ 121.390. Você tem a isenção de IPI e o bônus que a Renault te fornece. E você vai pagar R$ 100.669, tendo um desconto total de R$ 20.721. E são esses três modelos. Como eu disse no começo, não são os melhores, os mais baratos, sendo SUV. Um francês da Peugeot, um japonês da Nissan e outro francês da Renault. Os três são bons carros. Depende de você saber qual, se você for escolher entre os mais baratos, qual você escolheria. Deixa nos comentários aí qual dos três é o seu preferido, para que eu saiba e possa fazer um vídeo mais focado nele. Eu sou o Nelson, isso daqui é o Canal Mundo Alto. Tchau. 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 Tchau.